Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, um vídeo agora mais descontraído, né? Diferente do vídeo que eu falei mais sério, né? Outro vídeo. E eu tô vendo uma coisa que eu achei que eu jamais viria, porque segundo essa galera aí, né? Falar de vendas não importa, pô. Você pode ver que no canal eu quase não trago esse tipo de conteúdo aqui, né? Vendas pra lá, vendas pra cá. Não falo esse tipo de coisa. Mas pro pessoal, não era importante aí pro pessoal do Xbox? Não, vendas por quê? Não, vendas não importa, pô. O que vale é o número de sanduíches que você comeu no State of Decay, o número de flechas atiradas, o número de bananas comidas no Sea of Thieves. É isso que interessa. Mas parece que tem uma galera... Eu não botei nomes aqui, né? No título vocês não vão ver nomes, vocês vão ver apenas porque são muitos canais e não ia dar pra botar tudo num único título do YouTube. Ia faltar caracteres. Mas cara, os caras estão comemorando vendas na Steam. Você tem noção do que é isso? O que é patético é comemorar vendas na Steam, cara? Aí a gente pode perguntar, mas por que tá vendendo mais que o super exclusivo do PlayStation? Óbvio, pô. O exclusivo do PlayStation já vendeu o que tinha pra vender no PlayStation, cara. Quem queria jogar, jogou no PlayStation. E ultrapassou 10 milhões de vendas. Pode não parecer muito, mas tem jogo multiplataforma aí como Resident Evil 7, que não vendeu nem perto disso em três plataformas. PC, Xbox e PS4. Entendeu? Aí fica a pergunta no ar. Vocês estão comemorando vendas. Tá. Mas qual o número? Quantas unidades vendeu? Somando aí o PC e no Xbox. Quantas unidades vendeu? Porque a gente sabe de jogadores ativos. Ah, quantos jogadores já logaram no Sea of Thieves ou em qualquer outro jogo. Isso pra mim não me interessa, pô. Já pensou se a Sony fizesse esse tipo de contabilidade? De, ah, vamos computar aqui quantas pessoas jogaram o God of War. Vai dar gente pra caralho, velho. Entendeu? Porque uma, existe pessoas que compartilham a conta. Dois, existe pessoas que compram a mídia usada de outra pessoa. Mercado Livre. Tem uma série de coisas que fazem esses números triplicarem ou quadriplicarem, cara. Então, assim... Meu Deus, cara, os caras... Olha, se fossem dar vendas na... Na... Windows Store, na loja da Microsoft, né? Pô, até entenderia, né? Os caras, ah, nossa, pô. Ó, o Sea of Thieves tá vendendo pra caramba, né? Ah, não. Os caras estão comemorando na Steam, velho. E pra você ver como é que a Steam tá triste a situação, né? Que pra esse jogo tá vendendo mais lá. Porque realmente não tem nada de interessante na Steam pra se comprar, né? Porque o Cyberpunk o pessoal desistiu de comprar... Ai, meu pai do céu, velho. Meu pai... Viu como é que vocês são hipócritas? Viu, Mitogogli? Como é que eu digo que você é um hipócrita? É isso aí. O que os caras criticavam tanto... É o que eles estão fazendo igual. Que é ficar vangloriando vendas. Entendeu agora o que eu quero dizer? Eu tô aqui zoando. Eu, sinceramente, quase nunca falei de vendas aqui no canal. Eu mesmo, no meu dia a dia, quando eu tô conversando com os meus colegas, eu nem menciono esse bagulho de vendas. Tipo assim, do Spider-Man foi impressionante. Se eu não me engano, foi 20 milhões, né? Pô, vendeu pra caramba. Um único título numa única plataforma? Tipo, não teve esse título pra outras plataformas? Cara, é sinistro. Vendeu pra caramba. Eu imagino se a Sony fosse falar assim... Ah, vamos falar o número de jogadores ativos que jogaram o Spider-Man. Meu Deus. Entendeu? A quantidade de bandidos derrotados. Enfim, né? Então, assim... Mano, toma vergonha na tua cara, mano. Vários canais aí... Canais, tipo, todo engomadinhos. Não, porque eu sou 100% Xbox. Não, porque eu gosto de todas as plataformas. Nada contra. Mas tá lá dando porrada no PlayStation. Falando dos exclusivos... Os exclusivos do PlayStation são pica. Entendeu? Enfia o dedo na sua bunda e rasga. Aceita, parceiro. Porque os exclusivos do PlayStation são pica. Entendeu? Nesses últimos anos, nada do Xbox se lançou, se iguala ao que o PlayStation lançou. Tá? Você pode botar ali uma exceção ou outra, como o Forza Horizon 4 e o Gears of War 5. Só. Porque o restante só foi bomba. Bomba. Entendeu? Jamais Grounded, Sea of Thief, State of Decay. Esses jogos não chegam nem perto do que é um God of War. Um The Last of Us Part II. Um Ghost of Tsushima. Um Milo's Morales sim. Uma Stand Alone sim. Pica. Entendeu? Eu ainda... Quando tiver numa promoção maneira, eu vou comprar o Milo's Morales. É um jogo. Uma Stand Alone que tem campanha maior. Que muito AAA por aí. Até do Xbox. Então. Continua com o choro aí. Não adianta. Os exclusivos do PlayStation são foda. Aceita. Deita na cama quentinha. E chora. Chora muito. Tá? Não vem com esse papo não. O Xbox exclusivo maneiro tem. Mas esses últimos lançados aí bateu todos. E olha que eu gosto de bateu todos. Eu sou da época que eu peguei. Nego aí que... Né? Não. Porque não. Exclusivo. Nego aí que nasceu aí no início dos anos 90. Só foi jogar o bateu todos lá em 2000 e não sei o que. Né? E hoje... Não. Porque bateu todos. É uma franquia foda. O cara nem jogou na época que o bagulho foi lançado. Vou jogar muito depois. Muito, muito depois. Entendeu? Não vem querer comparar esses jogos nível celular. Tetris. The Tell Me Why. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra comparar com os jogos do PlayStation. Não dá nem pra comparar, irmão. Até Sackboy é melhor que esses bagulhos aí. Pelo amor de Deus. Galera, o que vocês acham dessa hipocrisia? Os caixistas comemorando vendas. Mano, mas vocês falavam que vendas não importavam, cara. Então agora comemorando vendas? Hum... Entendi. Pimenta na bunda dos outros é refresco, né? Hum... Saquei, saquei, saquei. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando disso tudo. Se vocês ficaram sabendo ou não ficaram, É só você procurar aí vários canais aí. Tem vários canais comemorando vendas de jogos aí. Agora na Steam. Só porque ficou ali na frente ali do Horizon Zero Dawn, né? Ficou na frente ali. Olha só. Nossa exclusiva. Pica. Tá vendendo mais do que o Horizon Zero Dawn. Deixa nos comentários aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau.